Primeiro a ponte original desabou, agora a provisória é que ameaça despencar. Ela fica em Tamboril, um distrito de Divinópolis, no centro-oeste do estado. Os motoristas se arriscam para passar sobre a ponte de madeira, que é o único acesso para a comunidade de Tamboril, na zona rural de Divinópolis. Tem que correr o risco, né? Cair, não tem jeito, não tem outro caminho. No início deste mês, a enxurrada arrastou a ponte provisória construída pela prefeitura. Por isso, foi preciso mudar a ponte de madeira de lugar. Ela foi transferida para lá, estamos monitorando ela o tempo todo, até chegar a outra ponte e a Setop liberar. Com a chuva da última quarta-feira, o leito do Ribeirão Forquilha subiu cerca de um metro. A ponte ficou debaixo d'água e os moradores ilhados. Aqui, sem essa ponte, o lugar fica interditado mesmo. De acordo com o secretário municipal de agronegócios, para resolver o problema e construir uma nova ponte, é preciso liberação de verba por parte do Estado. Tem mais ou menos um ano que nós já pedimos para o Estado, para a Setop, que é a secretaria relacionada a essas vigas, nós já pedimos viga para três pontos em Divinópolis. Uma delas é essa aqui, há um ano atrás. E ontem nós fomos em Belo Horizonte para reiterar esse pedido. Ficou acertado que assim que saiu o orçamento do Estado, a liberação do orçamento, a secretaria estaria liberando, já está o projeto todo pronto, para a gente poder fazer essa ponte. Mas...